E aí, João Kleber? Fala, Toninho, Delício, vai fazer loucura, já sei. E essa história aí, o que não mata engorda? Será que é real? Olha o que o Toninho vai aprontar nesse domingo. Está caindo, vamos rir. Vamos rir, vamos rir. Por favor, cara, dá licença aí, mano. Licença, mano. Acabou com a minha comida. É folgado, é folgado, rapaz. É muito folgado. É bom que a senhora faz um regiminho, pô. Olha, mais um. Só pegar aqui mesmo. O pastor aí está bom, hein? Está gostoso aí, né? Vamos sentar todo mundo em família. Ah, não, moço, por favor. O que foi? Aqui não, moço. Você está fedendo. Tá bom, eu sei. Está fedendo, está muito mesmo? É horrível, por favor. Dá um pedacinho só, então. Não. Vamos dividir aí. Só um pedacinho, pode? Moço, por favor. Um pedaço, só um pedacinho. Não, sai daqui, por favor. Ai, desculpa, por favor. Desculpa aí, tá bom? É gentileza. Eu estou saindo. Sensacional essa cara. Eu queria ser um pedacinho só, não é? Não é? Rapaz do meu ar, não. Minha arregulada. Vocês vão ver isso aí. Hoje está pobre. Hoje está pobre. Eu vou pegar o ketchup. Ah, o bicho é folgado. Pode levar lá. Quer servir? Não, não, não. Toma. Ah, obrigado. Não, não. Não, não. Pô, mano. Dá licença. É um cara de pau. Normal, tá limpo. Boa gelada com a farofa. Pô. Irmão, você tá me tirando, né, velho? Você tinha um dedo na minha comida. Não, só no tempero. Não foi na comida. Comi de arroz e feijão, ó. Só foi na mistura. Ó, come com a coxinha junto. Aí, come aí. Agora, agora, agora. Não é? Você vai jogar meu bagulho no chão? Você joga dele no meu prato? Palô? Não é? Você quer que eu jogue aonde? No lixo. Onde tava essa p*** aí? Não, tava no lixo, mas tá limpinho. Meu Deus do céu. Não, então. Termina de comer lá, mano. Você não quer comer? Sai fora. Tá bom. Tá bom. Tá nervoso? Vale essa p***. Pão. Vai lá. Vai comer lá.